E no segundo homicídio do ano em Aracatuba, um homem de 25 anos foi morto nesta madrugada. O crime aconteceu no Jardim São José e a repórter Priscila Andrade, ao vivo do plantão policial, tem os detalhes pra gente. Priscila, bom dia pra você. Bom dia pra você, Jéssica. Bom dia pra todo mundo. Esse caso parou os moradores do bairro São José, isso porque o homicídio aconteceu em um local que é muito frequentado pelos moradores. É uma referência de lazer, foi no campo de futebol do bairro São José. A vítima é Cleverson de Melo da Silva, 25 anos, mais conhecido como Lagoinha. As pessoas se amontoaram, curiosos pra saber, não foi difícil identificá-lo. Eu conversei com muitos moradores e disseram que ele era muito conhecido, mas há dois momentos da vida do Cleverson. Um momento em que ele era um homem trabalhador, trabalhou por três anos em uma empresa, mas a partir do momento que ele perdeu os pais em 2015, aí a vida desse homem deslanchou no mau sentido. Se entregou à depressão, saiu de casa, começou a ser um morador de rua, inclusive morava nos arredores do campo de futebol e aí se entregou ao mundo das drogas. Nós acompanhamos a chegada da tia do Cleverson, ela chegou muito abalada, ela descobriu a notícia. Quando estava em casa, ela chegou assim que soube, estava muito abalada, a gente pediu pra ela se acalmar e ela nos revelou que era um homem trabalhador, ele realmente estava envolvido com drogas, ele já tinha duas passagens por desacato e tráfico de drogas. Ela tentou de todas as formas tirar o sobrinho dessa vida, não conseguiu. Mas vamos ouvir o que ela nos contou. Um menino trabalhador, só que se envolveu com as drogas, cachaça, vivia mais aqui nesse campo, tentei tirar ele, quase todo dia eu vim aqui à procura dele, pedindo pra ele. Ele fazia, tia, eu não vou fazer mais isso mais não, tia, isso não é vida não. Aí eu levava ele pra casa, com dois dias ele voltava de novo. E isso aí continuou vivendo como um andarino de rua. Pois é, esse é o sentimento da tia. Quando a perícia chegou, de forma preliminar, a polícia disse que ele foi alvejado por três tiros, dois na região da cabeça, um na região do peito e a princípio trata-se de execução. Mas a polícia civil agora vai iniciar essa investigação. A morte do Cleverson se junta a outras, outros dados que refletem um cenário muito triste, a questão de violência em Aracatuba. No mesmo mês, de mês de janeiro, só que em 2018, foram três casos, totalizando ao longo do ano de 25. Nós estamos em janeiro de 2009 e já estamos no segundo caso de homicídio. O Cleverson deixa uma filhinha de quatro anos, Jéssica. É, o ano mal começou e a violência continua, viu? Priscila Andrade, obrigada pelas informações ao vivo do Plantão Policial.